E aí manos, aqui é o Patife, sejam muito bem vindos a mais um vídeo, mais um videozinha de GTA Hoje temos um Inverter Spiral de Sideway, o que que é isso? E você não sabe, não acredito que você não sabe cara, o Sideway Inverter, ah eu não vou nem falar sabe Ai, é tão absurdo você não saber o que que é isso viu, ai meu deus, ai meu deus, eu não faço ideia do que que é Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, gente, GTAzinho, muito louco, vamos que vamos Aqui a meta agora, velho, acabou aquele negócio, ah, rei de MC, agora, eita cuzão, eita cuzão Isso foi bem errado hein, é isso aqui, é o Sideway Inverter pelo jeito já né É isso aqui, esse é o Sideway Inverter caralho, eu nem cheguei no mapa e já tinha o Sideway Inverter pra gente fazer Aí é foda né, aí complica pro Patif né jovens, aí complica pro Patif jovens, complica pro Patif, mas a gente conseguiu Já fizemos a primeira volta no Sideway Inverter, bem melhor do que eu esperava na real, por mais que eu tenha errado feio, travado feio ali A gente conseguiu fazer, a gente conseguiu pegar o Paranauê louco ali, agora aqui tem uma freada brusca, uma freada brusca Uou bichas, é isso aí jovens, ah não, ah não, sério, corrida GTA, o poste não devia cair e derrubar o amiguinho Não faz sentido né GTA, você coloca o GTA, o cara bate no poste, o poste bate em mim É foda né amigo, é foda, mas tudo bem, vamos que vamos, a gente ainda tá indo muito bem, estamos em sétima aqui na bagaça Passamos agora para sexto, estamos tentando se posicionar porque o melhor da corrida, mas está realmente muito complicado para chegar na posição mais adiante Vocês viram que eu estou narrando muito narrador né velho, vai que né, vai que começa um campeonato de GTA aí na Globo, aí precisa de um narrador meu Ó, tem um youtuber ali ó, aquele youtuberzinho ali, aquele rapazar, aquele sabe o que está falando Na real, não faço ideia, mas tem que fingir bem né, essa é a real, eu recebi um alerta da PSN no meu celular Pois é, eu estava aqui esperando o loading, aí eu baixei o aplicativo da PSN no celular e tal, vocês me disseram que funciona muito bem essa porra Ah, eu já que funciona tão bem, vou baixar né, aí funciona mesmo bem, não dá para negar não, mas é estranho É estranho a hora que seu celular apita, tipo entrou alguém, tá ligado Olha ó, apitou de novo, você é louco tio, que viagem, você o que? Você, olha eu estou mega distraído, pera, você consegue, dá para a tua foda esse aplicativo Cadê eu mostro para vocês, traga um vídeo mostrando Porque isso é muito insano né mano, o aplicativo do videogame Porque esses companions, a galera, teve uma época que tudo era companion Ah, você precisa ter um companion Aí mano, acho que a empresa, a galera começou a ficar meio puta com as empresas Eles pararam, falaram, ah foda-se, vamos só fazer um companion foda e não vamos falar para ninguém Aí mano, tem uns companions muito foda velho O companion do Fallout é incrível velho, tá ligado o Pipiboy do Fallout O seu Pipiboy, é o seu Pipiboy mesmo Você tem o Pipiboy no celular, tá ligado? Tipo, é insano velho, ninguém fala da porra do app É incrível, eu não entendo Aí a indústria não se decide, ou ela quer te obrigar a usar, né, tipo assim, um squid unit Ou ela faz um negócio muito foda e não te avisa Tipo, mano, ó, foda-se, ignore Ai meu Deus do céu, a indústria dos videogames Vocês são muito maluquinhos Estamos em sexto lugar Uma corrida bem fácil e eu fui bem mal Olha a moral velho, agora que eu sei como ganha Agora eu acho que eu teria a chance de competir Mas porra, vacilei velho, a corrida não é difícil não, mano Ó, os caras estão terminando ali na frente Aí ó, a corrida fasciona, tio Fasciona mesmo Ah, porra, uma batidinha, sério mesmo Que me jogou pra sétimo lugar Caralho, aí na real Eu vou repetir a corrida Foda-se, esse vídeo vai ficar longão, parceiro Mas eu vou repetir a corrida, não sai daí não Voltemos É a mesma corrida Foda-se Foda-se, eu quero jogar agora Vamos ver se testando o mapa se muda alguma coisa Ah, não sei o que, não testa o mapa Então vamos ver agora Vamos ver se testando o mapa a bagaça fica diferente Fica diferente, meu Diferente Eita porra, que caralho, maluco Tem duas no vitórias, mito e lenda, que mito e lenda, rapaz Vai, concentração, Patife Presta atenção nessa bagaça Sem churumelas Sem vacilos Agora o bagulho é sério, jovens Só se liga, só Foi Entrei com tudo Vamos reto, garoto Vamos reto, garoto Entra aqui nessa bagaça Ah, filha de uma puta Filha de uma puta Como eu sou filha da puta Filha da puta Ah, velho Eu repeti a corrida só pra ganhar, velho Eu fiz isso Sério mesmo Não, não dá pra ganhar a corrida Pra ganhar a corrida aqui Não pode errar Não pode falhar Ah, caralho, mano Eu não acredito Eu repeti a corrida só por isso Eu repeti a corrida só pra tentar ganhar O que mais é que me fuder mesmo Na moral Aí, ó Olha que otário que eu sou Ah, mano Ah, mano Eu tô puto Na moral Eu tô puto Eu tô puto Eu tô muito puto Nossa, eu tô muito puto Eu tô muito puto Vocês estão ligados Eu repeti a corrida só pra tentar ganhar, mano Tipo, eu ia falar Caralho, mano Eu vou treinar nessa corrida Vou foda-se Se eu repeti a corrida acho que umas 5, 6 vezes Aí eu ganho Eu não queria repetir a corrida 5, 6 vezes pra gravar O negócio é abrir a corrida Nunca ter jogado a corrida em sambar E falar Nossa, velho Eu sou foda mesmo Ah, treinando Treinando não tem graça não, tio Ah, puta que me pariu Vai Sai daqui, tiozão Eu pensei Eu pensei que eu tinha alguma chance de ganhar Realmente Não, talvez eu até tivesse Eu tô vendo bem Mas Erro tosco daquele ali Eu pedi pra perder mesmo Ai, minha nossa Pra galera não erra, né, mano Puta, esse aqui é mais foda Os brother que tem primeiro lá Eles não erram não, velho Os cara não erra Os cara não erra não Os cara não erra não Caralho, eu tô pegando várias manhas de pilotar esse bagulho aqui, velho Na moral Na moral Me dá um meizinho de treino hardcore assim Pra vocês verem que eu não vou sambar nessa porra aqui Fila da puta Sétimo lugar de novo Vai estar me perseguindo nessa posição do cacete Ah, eu tentei arriscar e ir mais baixo Pra pegar o checkpoint mais rápido Tem que fazer esses testes, né, jovens Mas aí, ó O que vai acontecer é que eu vou tomar NC Estraguei uma pista que tava boa Que eu tinha mandado bem Pra tentar ganhar e tomar NC É brincadeira, né, mano Oh, God O bigode Vai Aê Não, muito bom, Patife Muito bom Eu tentei levar essa pista ao extremo Caras, não deu Ó, seguinte Gostou do vídeo? Deixa o seu joinha, seu favorito Se inscreve no canal Eu tô levando bagulho a sério agora, mano Agora aqui no canal o bagulho é assim, entendeu? Aqui é lutar pela vitória Essa aqui eu perdi Perdi, perdi feio Perdi feio Mas eu tô lutando, entendeu? Tô querendo melhorar Tô querendo melhorar cada segundo no desempenho É normal Vai passar por uma fase aí que eu vou sofrer um pouco É de boa Isso acontece Mas a gente vai juntos, jovens Chegar uma fase aqui que, véi A gente vai ganhar todas as coisas dessa porra Essa é a meta Mas nessa aqui eu consegui Eu da primeira vez que eu não conheci o mapa Eu não fiz uma cagada Dessa vez que eu conheci o mapa Eu caguei em todas as voltas Todas as curvas do negócio eu fiz merda Ai meu Deus do céu Enfim Vamos que vamos Espero que tenham gostado E o bagulho agora vai ser louco mesmo Doido Vai ser tudo assim nesse grau Nesse grau Grausoso Eu devia, na moral Eu devia repetir essa porra até ganhar Mas não vou fazer isso não porque é errado Mas isso aí Ó, vou tomar o NC ainda Merecia Na moral Merecia tomar o NC aqui Será? Ó os caras Ó o McGrady Olha o NC Eu repeti a coisa tentando ganhar E tomar o NC É brincadeira, né? Será que vai dar? Vamos ver Ah, vacilei foda, mano Vacilei foda aí É nóis, mano Um beijo Até a próxima Fui